Você está ou virá para a Olímpia e quer saber um hotel sensacional para tomar aquele café da manhã top com um preço incrível? Então vem comigo logo depois da vinheta! O Hotel Água Viva aqui na rua principal é sensacional! Eu vou mostrar para vocês os detalhes e um precinho. Aquele café da manhã cheio de opções de bolo, pãozinho de queijo, frios, pãos diversos, aquela delícia e com um precinho top. É aqui no Hotel Água Viva. O hotel que nós estamos hospedado não compensa fazer as refeições lá, muito caro. Mas pertinho nós encontramos este hotel que vale a pena divulgar para quando você vier em Olímpia ter essa sensação de férias. E aqui eu mostro mais detalhes do hotel para você, caso você precise ficar hospedado por aqui. E claro, se inscreva no nosso canal e seja sempre muito bem-vindo com as nossas dicas.